E os salves de hoje vão para Junior Serrano, Treta e Luquinhas FF Se você quiser receber um salve especial no início do próximo vídeo, as regras são bem simples É só você clicar no gostei e também se inscrever no canal e comentar o máximo de vezes possível Hashtag manda salve Elba Os três que mais comentarem receberam um salve especial no início do próximo vídeo Tamo junto E aí, fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, mas sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada No vídeo de hoje nós iremos falar sobre essa nova mecânica que eu descrevo no título que vai fazer toda a diferença na gameplay do PES 2022 Eu vou explicar para vocês como é que ela irá funcionar, né rapaziada? Esse novo Motion Match, que é como ele foi nomeado pela Konami Eu vou explicar para vocês o que de acho é esse Motion Match Eu vou explicar para vocês qual o impacto que ela terá na gameplay Que na minha opinião será a principal novidade que chegará nesse novo fútbol, né cara? Então lembrando, clica no gostei aqui abaixo e também se inscreve no canal para não perder mais nenhum vídeo E também ativa o sininho, porque como eu estou postando vídeo com muita frequência aqui no canal Sempre que sair um vídeo novo você será notificado na hora, beleza? Então vamos sempre ter tempo, bora para o vídeo Bom, rapaziada, vamos lá falar sobre esse Motion Match, né rapaziada? Eu já estou com uma lista de vídeos para soltar para vocês, então eu estou gravando os vídeos e soltando aos poucos Então, é claro, vou manter a média de um vídeo por dia para nunca faltar vídeo Mas é claro que, dependendo da normalidade, eu trago dois, três vídeos se saírem bastante novidades, né cara? Já foi confirmado pela Konami que só teremos novidades realmente, fora as que nós já estamos trazendo para vocês diariamente Só no próximo dia 25 de agosto Então vamos atentar essa data, que falta um pouco menos de um mês para isso enfim estar acontecendo, né galera? Mas sim, vamos falar sobre esse novo recurso na gameplay, na jogabilidade do game, que é o Motion Match E até parece às vezes que as coisas são um pouco combinadas, né cara? Porque, por incrível que pareça, o recurso bem parecido também chegará ao FIFA, né cara? Que é o Hyper Motion E sim, mano, por incrível que pareça, as duas coisas são muito, muito, muito parecidas Então se você já sabe o que é o Hyper Motion, você não vai ter dificuldades para entender o que é esse Motion Match Só que a única diferença é o estilo de trabalho de cada uma das empresas, é claro Os instrumentos, os equipamentos que cada uma utilizou No caso da EA Sports, como vocês sabem, eles colocaram 11 contra 11 dos principais craques, das principais estrelas Que são sim parceiras do jogo de equipes parceiras, como do Master City, do Chelsea, do PSG, por exemplo E colocaram elas para fazer algumas partidas 11 contra 11 É claro que não se limitou apenas a uma partida, mas eles fizeram algumas partidas para capturar todas as movimentações dos jogadores E segundo a EA Sports, eles conseguiram colocar mais de 4 mil novas animações E é bem legal, né cara? Porque eles falaram, eles escreveram e colocaram tantas animações de arremesso do lateral Colocaram animações de emoções dos jogadores Colocaram animações de todo quanto é tipo Então tudo o que acontecerá na partida, eles inseriram novas animações, né cara? E o da Konami também é muito parecido, né rapaziada? É muito parecido o Motion Match Só que a única diferença é que eles fizeram ao invés de ser 11 contra 11 Eles manteram aquele mesmo estilo de trabalho anteriormente feito, né cara? Que é um contra um Então como vocês viram no trailer Eu não vou poder mostrar imagens, porque vocês sabem que a Konami costuma dar flag Mas se você não viu o trailer, possivelmente você viu, né cara? Porque se você tá vendo esse vídeo e você não viu o trailer Mas você tá perdendo tempo, né cara? Vai lá ver o trailer E lá no trailer eles mostram algumas cenas do Iniesta, do Piquet Capturando suas movimentações, até do próprio Messi Então se eles trabalharam daquele estilo É claro que não só com esses jogadores como mostrados no trailer Mas também outros jogadores também Porque se só for esses 3 jogadores Vai ficar algo muito limitado E é claro que eu acho desse estilo um pouco menos ágil Do que a forma que a EA Sports tá trabalhando, por exemplo Porque a EA Sports faz uma partida de 11 contra 11 É claro, tem que pagar caixa pra todos os jogadores e tal Mas isso não é problema pra EA Sports, vocês sabem muito bem E eles já conseguem capturar a movimentação de todos os jogadores De todos os jogadores em uma só partida Então vamos supor que o jogador vai cobrar lateral Ele já tem a animação do jogador cobrando lateral Cobrando uma falta Cobrando um determinado pênalti E eu acho isso muito mais rápido, né cara? Pra ser feito Porque só ali uma partida só já tem a animação de 22 jogadores E é claro que eles reuniram os principais jogadores Até reuniram os jogadores desconhecidos e tudo mais Para pegar algumas animações genéricas De alguns jogadores que não vão ter suas animações próprias Mas mesmo assim é algo muito interessante Agora quanto a Konami Realmente vai ser algo um pouco mais limitado, né cara? Porque como eles fizeram um contra um Então fizeram o Messi dando drible Alguns jogadores, alguns zagueiros e tal Só pra capturar as movimentações dele dando drible Então eu acho que será uma novidade um pouco mais limitada Do que da EA Sports, por exemplo, né cara? Só que eu não sei Porque ainda não foram liberados totais detalhes Quanto a forma de trabalho da Konami Porque eles só liberaram um desses três únicos jogadores Mas é claro que eles devem ter feito isso com vários e vários jogadores Principalmente que são das equipes esporteiras Mas eu acho que eles irão liberando com um pouco mais de detalhes futuramente, né cara? Eu tô muito ansioso pra ver como é que isso vai funcionar Mas basicamente o que é o Motion Matching Como foi descrito pela Konami? Vamos dizer que eles colocaram uma vasta quantidade de animações Dependendo da situação da partida O jogador sim terá a melhor opção para executar uma determinada animação Então vamos supor, quando eles sofreram uma falta e ele caísse E eles colocaram uma nova animação pra esse tipo de situação E o jogador sim, na determinada hora, ele vai sim ver qual é a melhor animação pra ser executada Tanto não só de queda, mas também de finalizações, de passes, de cobranças, de falta ou de pênalti Isso também achei bem interessante É claro que eles não descreveram com mais detalhes a quantidade de animações que eles conseguiram colocar E acrescentar, como foi feito com a EA Sports E a Sports falou que dessa vez colocaram 4 mil novas animações Só que a Konami deixou claro que eles colocaram 4 vezes mais animações Do que eles costumam colocar anualmente Então tipo, 4 vezes mais, tá ligado? Se eles costumam colocar mil animações a cada jogo Eles conseguiram colocar 4 mil nesse futebol, tá ligado? E eu acho que por que será a grande novidade da gameplay do jogo? Porque, como vocês sabem, é claro Fora os outros recursos Porque a própria troca de Unreal Engine já é uma novidade muito impactante no sentido de gameplay Porque o motor gráfico é o que dita todos os jogos Não só graficamente, mas também a gameplay e a jogabilidade do game, né rapaziada? Mas eu acho que o porquê que essa é a principal novidade Porque a novidade realmente de algo inserido pela Konami foi o que foi mais destacado E é claro que é o que sempre é muito criticado pela Konami Que é quanto a movimentação de jogadores que muitas pessoas ainda assim acham Em pleno PES 2021 algo muito robótico E é claro que muitas animações ainda assim, além de serem mantidas Serão acrescentadas novas, né cara? Eu tô muito ansioso pra ver, é claro O que foi mostrado no trailer Realmente foi uma toskice só, né cara? Foi uma toskice só Mas nós já vimos que basicamente o jogo final será algo muito diferente do que foi o trailer, por exemplo Eu estou muito ansioso pra ver como é que isso irá funcionar Porque o trailer realmente mostrou um show de horrores O jogador deslizando loucamente Até as próprias animações de corrida, de carrinho Ficou tudo bem mais ou menos, tá ligado? Não percebi algo completamente diferente do PES 2021 Pelo menos as animações, os gráficos Na minha opinião, pelo menos o que foi mostrado no trailer foi algo muito, muito completamente reduzido Os gráficos do PES 2021 estão melhores, tá ligado? Então é, inexplicavelmente Houve um retrocesso em comparação ao que foi mostrado no trailer Mas aí todo mundo está falando que o jogo final sim vai estar melhor Então sim, eu acho que esse motion matching vai ser algo completamente ainda assim finalizado É claro que o trailer ainda não está nem perto de ser algo completamente finalizado Porque como vocês sabem, né cara? Eu não preciso nem falar pra vocês Que ainda restam meses e meses de trabalho pra Chromestar poder botar os ajustes finais Mas o que foi mostrado no trailer realmente não é algo muito animador não Pelo menos nesse sentido de motion matching Mas vamos aguardar, né rapaziada? Eles estão destacando isso constantemente Inclusive no trailer isso foi uma das coisas mais destacadas Que foi isso enquanto as novas animações dos jogadores Como eu falo pra vocês já há muito tempo, não é de hoje É sim um dos pontos que mais merecem ser ajustados pela Konami, né cara? É um dos pontos que mais merecem ser ajustes Porque querendo ou não, não só as animações dos jogadores são robóticas em certos momentos Mas o jogo acaba se tornando muito travado Porque o jogador não te oferece muitas opções pra você conseguir sair do defensor Não tem muitas opções de dribles pra vocês estarem executando Não tem muitas opções de jogadas rápidas, de toques Daquele chamado tic-tac, aquelas táticas, tá ligado? Não tem muita opção disso no PES Então mesmo que você seja um jogador muito bom Dificilmente você vai conseguir se virar no meio de uma retranca, tá ligado? Então sim, o próprio jogo não te dá essa opção Principalmente se você joga em um nível muito superior Como o meu caso, eu jogo em um nível lenda Então às vezes, realmente dependendo da situação da partida Eu não consigo de jeito nenhum atacar, tá ligado? O time adversário põe 11 jogadores ali na linha defensiva E eu não passo por nada, tá ligado? Eu tento de tudo, mas eu não passo Porque o jogo realmente não me dá essa oportunidade Não me dá essa opção E é claro que se não for multi-mec team Vocês talvez tenham mais opções pra dar dribles Para dar passes Para conseguir fazer uma jogada um pouco mais bem pensada Bem planejada E realmente isso sim é o que dito Um jogo de futebol pra ele ser mais dinâmico, né cara? Pra um jogo ser mais flexível A economia sim tem que dar um grande ajuste nisso tudo É claro O que foi mostrado no trailer, como eu falei pra vocês Parece sim que foi algo muito bem... muito mal feito, tá ligado? Parece que eles colocaram os seus jogadores Porque como vocês viram, eles mostraram as cenas Os jogadores capturando suas movimentações E mostraram sim a exemplo de como está no game Só que é claro, eu não preciso falar aí pra vocês Que a galera completamente detestou o que foi mostrado, né cara? Então vamos aguardar Porque eu sinceramente estou muito esperançoso Para que no dia 25 tudo isso seja revertido Porque não é só nós da comunidade que estamos falando Nós que somos youtubers de PES Que estamos falando isso Mas também pessoas que trabalham lá Como eu falei no vídeo de ontem, né cara? Porque tem gente sim que trabalha lá dentro Que sabe como o jogo está sendo desenvolvido E está muito cabreiro com o que a economia está mostrando, tá ligado? Acha sim que a economia está fazendo um marketing muito negativo Com as imagens que foram mostradas do trailer E eles mesmo sabem que o jogo está completamente diferente Então é só quem está produzindo, mas também quem está jogando o jogo Eu ainda não joguei o jogo após aquela beta Então eu não posso falar com mais veracidade Com mais precisão Se realmente teve ou não mudanças Mas sim, todo mundo que jogou o jogo Cai a voo sim Que na versão final, pelo menos nessa versão que eles estão testando Está muito, mas muito mais bem feito Não só essas animações, mas também os gráficos E tudo que precisa a propósito de futebol Nesse PES 2022 Bom rapaziada, espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje O vídeo de hoje também foi bem bacana Para nós conversarmos um pouco sobre essa nova mecânica Que foi colocada pela Konami Que foi inserida e vai ser melhorada até o lançamento oficial do jogo Então aguardemos para ver o que vai sair nos próximos dias Então é importante você estar inscrito no canal Porque eu estou trazendo vídeos todos os dias Então se você é fã de PES ou fã de FIFA É importante você estar inscrito no canal Amanhã deve sair dois vídeos Porque amanhã sim vai sair um trailer de gameplay do FIFA E é claro que eu tenho para trazer mais um vídeo também Para falar sobre o PES, né cara Então sim, amanhã vai sair um vídeo de FIFA e de PES Então se você curte os dois games Não perde e fica de olho no canal Eu vou ficando por aqui Clica no gostei, se inscreve aqui no canal Até a próxima E falou! E aí 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 Tchau, tchau.